Na última sexta-feira, dia 18 de junho, os filiados ao MDB votaram e escolheram reconduzir o ex-deputado federal Daniel Vilela à presidência do partido em Goiás. Era chapa única depois da rejeição feita por uma incoerência, uma irregularidade regimental, estatutária nesse caso, do estatuto do partido, na chapa apresentada pelo deputado estadual Paulo César Martins. Como essa chapa foi rejeitada, houve então chapa única com Daniel Vilela, escolhido para continuar na presidência do MDB. É com o Daniel Vilela que a gente conversa agora. Presidente, obrigado pelo contato em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubem. Bom dia, Sineide. Prazer em falar novamente com vocês. Daniel, não sei se você quer falar muito sobre isso, mas nós tínhamos uma agenda para mais cedo, mas você estava envolvido aí com um problemão, rapaz. Nós estamos no meio dessa caçada aí ao Lázaro, ou seja, muita insegurança no interior de Goiás, nesse caso no entorno do DF. E você teve um problema aí relacionado também à insegurança no campo, né? Na fazenda, Daniel? Exatamente. Eu fui chamar bem cedo, quase madrugada ainda, que alguns assaltantes entraram lá na fazenda, que era do meu pai. E nós fizemos um leilão e alguns equipamentos ainda estavam lá e houve furto. Mas, a princípio, nada significativo agora que nós estamos fazendo o levantamento do que levaram lá. Mas essa é a realidade do campo hoje, né? Uma insegurança muito grande. E, assim, o Lázaro retrata um pouco disso, mas é muito mais profundo que isso, né? Tem muitos Lázaros soltos por aí e talvez o policiamento não consegue, até pelo seu número de policiais aí que estão à disposição de fazer a segurança do campo, não conseguem atender aí a todas as demandas, a todas as chamadas. Mas, infelizmente, isso é uma triste realidade que nós temos, não só em Goiás, mas no campo, de uma forma geral, no país, na zona rural. Graças a Deus, ninguém se feriu, ninguém, na verdade, viu a chegada e a saída. Apenas arrombaram uma porta de um escritório, levaram um modem de internet. E estamos fazendo um levantamento de outras coisas que podem ter sido levadas por eles. Isso em Jatai, né, Daniel? Em Jatai. Fazendo em Jatai. Já está aí, ó. Daniel Vilela, presidente do MDB. Vamos, então, à questão do partido. Daniel, na sexta-feira foi realizada a votação, era a chapa única, mas havia uma decisão da justiça suspendendo o processo de eleição interna no MDB. A eleição acabou acontecendo, o partido só foi comunicado depois. Como é que está, oficialmente, a situação da eleição do partido, Daniel? Bem, Rubens e Sileide, nós tivemos aí uma ação por parte do deputado Paulo César Martins, na justiça. Tivemos um recurso administrativo, conforme determina o estatuto. Esse recurso foi negado pela direção nacional do MDB, em razão de ter atestado aí o não cumprimento de uma cláusula exigida para apresentação de uma chapa, que é 5% de apoio dos convencionais. Que, no nosso caso aqui, seriam 8 assinaturas e eles não conseguiram apresentar, apenas 4 assinaturas. Então, o MDB nacional rejeitou na sexta-feira pela manhã e na quinta-feira pela manhã, em primeira instância, o juiz determinou também que negou o pedido de eliminar, de alguma forma, atestando aí a deliberação correta e o cumprimento pleno aí do estatuto do partido. Porém, no início da tarde, nós fomos comunicados de uma decisão liminar de um desembargador que determinava aí a suspensão da eleição. Já havia ocorrido grande parte da eleição, grande parte dos eleitores já haviam votado, se manifestado, mas mesmo assim, nós entendemos por bem, por volta das 15h30, 15h50, se eu não me engano, suspender o restante da eleição, para que a gente possa entender aí as consequências dessa decisão e, enfim, tomar aí uma decisão definitiva sobre essa disputa interna do partido. Quer dizer que, primeiro, foi a negativa do registro da chapa do deputado Paulo, depois uma decisão liminar de primeira instância, suspendendo a convenção, depois uma segunda decisão mantendo a convenção e aí, diante das duas decisões, vocês suspenderam e não foi feita a eleição do diretor? Foi o inverso, Leide. A primeira instância negou eliminar solicitada por eles, mantendo a convenção e atestando que nós estávamos rigorosamente cumprindo o estatuto, que não via ali o juiz nenhum ato equivocado por parte da comissão eleitoral. Aí, em segunda instância, é que foi acatado o pedido de liminar e determinando a suspensão da eleição. Bom, aí a eleição, então, foi suspensa, já que a decisão era por suspensão e agora o que vai acontecer? Vocês vão esperar, vocês recorreram ou me parece que o desembargador deu um prazo para pedir mais informação, foi isso? Na verdade, Sileide, foi uma decisão bem enxuta do desembargador, apenas determinando a suspensão, sem adentrar aí nas razões, enfim, nas justificativas. Nós entendemos que era o adequado fazer a suspensão, já isso quase 16 horas, a convenção iria até as 17. Então, nós vamos hoje nos reunir, eu já convoquei uma reunião da executiva do partido, para a gente avaliar qual é a melhor saída, a mais adequada, a menos prejudicial para o partido. Só para dizer que o atual mandato do partido vai até fevereiro do ano que vem, então, nos permite também ter uma tranquilidade maior para decidir. se a gente aguarda uma definição da justiça para reabrir a eleição, completar o prazo estabelecido em edital e concluir a rotação, ou se a gente pode também cancelar essa eleição e convocar uma nova eleição. Qual que é a tendência? O que você particularmente está pensando em fazer? Não, eu confesso que eu não tenho ainda a opinião formada, até para que eu possa reunir com o jurídico do partido, e que eles também possam se manifestar na executiva, e eles fazerem a leitura adequada sobre esse processo. E aí, então, acho que fica mais fácil para nós tomarmos uma decisão. De qualquer forma, a posição do deputado Paulo César Martins, que é o autor da ação, representa aí uma dissidência dentro do MDB. Pode não ser grande, mas é uma dissidência. Você tem noção do tamanho, do que ela representa hoje, em termos do diretório ou mesmo do partido como um todo? Bom, Silêncio, eu tentei conversar com o deputado por duas vezes, estive pessoalmente com ele na semana passada. Nessas duas oportunidades, ele chegou a retirar a candidatura dele. Fizemos um acordo, ele me pleiteou a participação de algumas pessoas, que eu considerei justos, justo e legítimo da parte dele. Porém, no mesmo dia, ele acabou voltando atrás, dizendo que não havia condições de retirar e acabou levando até o fim essa decisão. Na verdade, o desejo da maioria do partido e principalmente dos seus líderes é que houvesse um consenso. Eu compartilhei com todos eles da conversa, do diálogo que tive com o deputado e todos torceram para que isso ocorresse. Infelizmente, não ocorreu. A nossa chapa, e o próprio deputado acho que reconhece isso, ela é muito representativa do partido. A gente não tem como fugir muito daqueles nomes. São todos, todos os prefeitos estão na chapa, os ex-presidentes do partido que são membros natos, mas que não constavam na chapa do deputado. Estavam constando dentro da nossa chapa. Ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Então, a nossa chapa ficou bastante representativa. O deputado Paulo César, na chapa dele, constava, para se ter uma ideia de número, eram 11 convencionais, de um número de 167, 146 convencionais, 11 faziam parte da chapa dele, os demais convencionais faziam parte da nossa chapa. E uma das propostas que me foi feita foi exatamente que esses 11 convencionais dele fizessem parte da nossa chapa, que foi aceito por mim, mas depois não foi aceito mais por ele. Então, assim, acho que a nossa chapa, e eu disse isso a ele, não tinha muito o que mudar, porque ali está a essência do partido em todo o Estado. Às vezes, se não é um prefeito, é o grande líder do partido naquela cidade, ou alguém indicado pelo líder daquela cidade, enfim, cidades que o partido teve uma presença maior, um crescimento em torno de Brasília, Rio Verde, Anápolis, todas elas muito bem representadas dentro da nossa chapa. O deputado Paulo César tem dito que a chapa dele visa defender o lançamento de candidato próprio aos cargos majoritários em 2022, e que a sua chapa indica que não vai haver esse candidato majoritário. Por favor, é isso que está acontecendo? Não, Sileide, absolutamente isso não procede. Como eu disse, a nossa chapa, ela representa a essência do partido, os líderes e aqueles que, obviamente, junto com a militância serão consultados no momento oportuno sobre isso. Essa não é uma discussão para esse momento. Ele cita, por exemplo, o prefeito Gustavo como um possível candidato, e ele está na nossa chapa. Todos os demais representantes de Aparecida constam na nossa chapa. Então, assim, é uma discussão que não tem muito sentido e que, inclusive, pelo próprio partido, não foi vista dessa forma. Tanto que estiveram aí, 90%, talvez até mais, integrando a nossa chapa. Mas, enfim, uma disputa, cada um propõe um discurso, defende uma tese, e eu acredito que o partido, no momento adequado, sempre se manifestou, ouvindo a sua militância, ouvindo os seus líderes. E nessa eleição de 2022 não será diferente, né? Mas entendo que esse não é um momento adequado, oportuno, e, principalmente, acho que essa discussão, no momento de renovação de diretório, ela é impertinente e inadequada, porque acaba trazendo aí constrangimentos, como os que foram trazidos por ele a todo o partido. Daniel, você teve várias conversas aí com o ex-prefeito Iris Rezende e teve conversas também com o Ronaldo Caiado, o governador, e o prefeito é favorável que o PMDB apoie a candidatura de Ronaldo Caiado. Em que ponto vocês estão nessas conversas? O prefeito Iris já manifestou publicamente, inclusive, toda a sua, enfim, o seu bem-querer ao governador Ronaldo Caiado, a boa relação que tiveram, principalmente, quando ele é prefeito e ele é governador, manifestou já que, em outra oportunidade, estivemos juntos em 2014, quando ele foi eleito senador, e, nesse sentido, ele acha que talvez seja a melhor alternativa para o partido no ano que vem. Mas o prefeito Iris, ele sabe que o partido tem aí muitos outros líderes também, obviamente que ele é o maior de todos, mas que precisam ser ouvidos, né? Essa é uma decisão que precisa ser construída, que minimamente consensuada, né? Não há como a gente tentar construir qualquer aliança com quem quer que seja, se não tiver aí a vontade da maioria do partido. E acho que esse é um trabalho que vai acontecer, existem outros prefeitos, outras pessoas que defendem essa aliança também, da mesma forma que muitos outros líderes defendem aí a candidatura própria do partido, que o partido possa apresentar uma alternativa no ano que vem em relação a uma candidatura a governador. Mas não houve nada incisivo, não houve nenhuma deliberação ou determinação para que isso seguisse esse caminho imediatamente. Até porque o próprio prefeito e as grandes lideranças sabem que esse não é o momento, né? Que o momento se dará aí de definição, mas para o início do ano que vem. Pois é, o Paulo César diz, usa uma frase do Iris, né? De 2014, que o MDB era um partido grande e que um partido grande não pode ficar sem lançamento de candidato a governador. Você concorda com essa frase? Acha que ela é pertinente para esse momento atual? Cileide, eu acredito que essa é uma tese muito bem experimentada. O MDB só tem a força que tem, é um partido muito orgânico no Estado em razão dessas disputas. Se lá em 98, quando perdemos as eleições, quando tínhamos o governador do Estado e acabamos perdendo as eleições para cá, nós não tivéssemos antagonizados aí, especialmente com o ex-governador Marconi Perillo, hoje o partido provavelmente inexistiria aqui em Goiás ou seria extremamente pequeno. Então, acho que essa é uma tese que, sem dúvida nenhuma, ela tem a sua razão, a sua fundamentação. E agora, óbvio que a política tem mudado muito, a própria legislação eleitoral, ela vem mudando a cada eleição. Uma das razões, inclusive, para não se discutir essas questões agora, é que o Congresso tem instalado lá uma comissão de reforma eleitoral, então a gente não sabe nem as regras que irão prevalecer. Eu, pelo que eu tenho conversado, ouvido em Brasília, não haverá mudanças, teremos aí o fim da coligação proporcional, de fato, para essa eleição também, assim como ocorreu na eleição municipal. E, nesse sentido, isso tudo fortalece o nosso partido, o MDB. Agora, preciso avaliar também outras mudanças, e aí a gente fazer uma análise mais específica sobre esse momento e sobre a decisão que é mais importante para o partido em 2022. O ex-prefeito Willis está na chapa do diretório? Sim, fez parte, votou, inclusive, votou virtualmente e faz parte da nossa chapa. Quantos por cento dos convencionais já tinham votado quando a eleição foi suspensa? Eu não sei exatamente o percentual, mas acredito que uns 80% já haviam votado. Eu sei que me falaram que foram 80 e poucos votos presenciais e quase 40 votos virtuais, pelo sistema que nós ofertamos para quem não podia estar presencialmente. São 146 eleitores, deve ter ficado faltando aí 20 e poucos eleitores. O MDB de hoje não é mais o MDB de 2014, né, Daniel? O Willis se aposentou, seu pai morreu, o partido perdeu eleições, perdeu prefeituras, e agora perdeu Goiânia, que era a principal prefeitura. Você acha que isso exigirá do MDB um comportamento diferente do que vem adotando historicamente aí de sempre ter candidato próprio ao governo de Goiás? Eu acho que é muito relativa essa questão da força do partido. Óbvio que a falta de duas lideranças como Iris e Maguito são significativas dentro de um processo eleitoral. Mas o partido se fortaleceu muito, por exemplo, de 2014 para cá na região do entorno de Brasília, que é hoje a terceira, quase empatada com a segunda região eleitoral do Estado. Nós estamos muito esparramados com lideranças em todas as regiões. Nós tivemos ao longo dessas últimas eleições aí um déficit de lideranças em regiões do Estado. Eu acho que o partido está mais organizado, está mais presente em todo o Estado. E a eleição estadual acaba se dando num contexto da sociedade com o atual governo. Se o governo, obviamente, estiver de alguma forma satisfazendo o desejo do cidadão goiano ou não, é que acaba definindo aí a força daquele que se coloca como antagonista ao governo. Então, a gente tem feito essas avaliações, tem conversado para a gente poder entender um pouco melhor esse cenário. Acho que isso aqui é o fator decisivo para a gente ter uma condição de competitividade ou não no ano que vem. Qual que é a sua avaliação sobre a atuação do governo até o momento? Bom, o governo, eu acho que o desejo, a vontade e a percepção da maioria da população poderia hoje apresentar muito mais resultado, ter uma marca definida, ter ações que deveriam ter sido planejadas inicialmente, mas a gente não consegue enxergar ainda um governo com uma marca, um governo que possa apresentar aos goianos uma folha vasta de serviços ao longo desses três anos ou dois anos e meio. Aí é bem verdade que você vai buscar do lado deles a justificativa, primeiro, de uma crise fiscal que foi recebida e, segundo, de uma pandemia que, com certeza, traz dificuldades para qualquer gestão. Mas acho que o governo, por exemplo, quando consegue essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele, de alguma forma, perde essa justificativa da questão fiscal e se coloca em condições de realizar. Uma interrupção aqui no contato com o Daniel Vilela, entrevista com o presidente do MDB aqui em Goiás. Perdemos seu som, Daniel. Não sei porquê perdemos o som aqui do Daniel Vilela. Não estamos mais ouvindo só esse ruído. O Daniel continua falando, mas a gente não consegue mais ouvi-lo. Vamos tentar retomar aqui o contato com o Daniel Vilela e também com a Celid Alves, que está com a gente aqui por Skype, mas a gente, por enquanto, perdeu o som aqui do Daniel. Não sei porquê. Oi, Daniel. Está me ouvindo? Oi, Daniel. Me ouve agora? Não sei se ele está me ouvindo. Nós aqui não estamos ouvindo. Deixa eu testar com você, Celid. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Rubens. Eu também parei de ouvir o Daniel. Só ouvi um... Só ouvi um chiado. Tenta sair e voltar da ligação, viu, Daniel, para a gente finalizar a entrevista. Ele saiu da ligação aqui no Skype. Daqui a pouco volta para a gente encerrar essa entrevista. Intervalo rápido. Daqui a pouco voltamos aqui no Sagres Senão Aberto. A gente ainda fala mais sobre pandemia nesta edição. Daqui a pouco também com o fim da entrevista com o Daniel Vilela, retomando aqui o contato. Em Goiânia, no 8 horas e 33 minutos. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o trabalho não para. Só na área da saúde, a ALEGO aprovou mais de 126 milhões de reais em emendas, permitindo o custeio de programas de saúde pública, além da construção, reforma e modernização de unidades de saúde. Já na educação, foram quase 50 milhões de reais em emendas para a construção e reforma de escolas e creches, além da aquisição de veículos. E na segurança, foram mais de 5 milhões de reais em emendas, realizando a reforma, ampliação e modernização de unidades de segurança pública, como o PM e o Corpo de Bombeiro. Na ALEGO, são aprovadas emendas e leis que ajudam a transformar a vida dos goianos para melhor. Ao todo, mais de 180 municípios foram beneficiados com esses recursos. Se é bom para Goiás, a ALEGO aprova. ALEGO. Assembleia Legislativa de Goiás. ALEGO. Assembleia Legislativa de Goiás. Baixe agora o aplicativo da Sagres. Ouça a Rádio Sagres e leia tudo o que você gosta em um só lugar. Vá até a sua loja e digite Sagres. O ícone com S. S de Sagres. A emissora de rádio líder na internet em Goiás. O seu aplicativo disponível para Android, iOS e PWA. Enfrentamos uma nova realidade no mundo do trabalho, com mudanças e alterações trabalhistas, e tudo tem causado grande impacto nas empresas. Conte com a Mina Consultoria. Somos especialistas na área do trabalho, que conta com tecnologia e profissionais altamente qualificados para ajudar a sua organização a enfrentar esse momento tão desafiador. Entre em contato com a Mina. 3088-5400 ou pelo WhatsApp. 62-993-65-6888. Sagres. 730 AM. Agora em Goiânia, oito e trinta e seis. Estamos de volta com o Sagres Senão Aberto, aqui na Sagres 730. Retomando o contato com o presidente estadual do MDB, Daniel Villela. O presidente conversava com a gente aqui sobre a situação do partido, quando o contato foi interrompido. Agora retomando. Seleide, contextualiza só o momento ali, o ponto em que estava o Daniel Villela, para a gente já encerrar, Seleide. A gente estava... Ele estava dizendo que o governo está com dificuldades, não conseguiu impor uma marca e mostrar uma folha de vastos serviços nesses dois anos, mas que o governo pode alegar que isso acontece por conta da crise fiscal e também da pandemia. A partir desse momento, a gente já perdeu o sinal e a voz dele. Então, Seleide, só para complementar. Então, a gente tem uma percepção aí nas pesquisas, nas conversas que a gente faz, que a população, de alguma forma, entende essas justificativas, mas nesse momento, principalmente agora, como as pessoas até dizem, depois da vacina, e aí é uma questão que é impactante também, que a adesão ao regime de recuperação fiscal, nos modos que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, passa o governo agora a ter a condição de realizar e de fazer e de não ter desculpas para não realizar e não fazer. Então, há uma expectativa da população para poder definir adequadamente esse mandato, enfim, esses quatro anos aí em relação ao governo atual. O MDB é favorável a que Goiás entre no regime de recuperação fiscal? Porque lá na Assembleia Legislativa tem deputados do MDB que são da base do governo e eles vão votar a favor. Mas eu não vi uma posição do partido em si. O que você acha? Sileide, logo quando iniciou-se esse governo e foi aí, me parece, uma decisão do governo de aderir ao regime de recuperação fiscal, eu fui um dos críticos, até porque votei esse programa de recuperação fiscal proposto pelo governo passado. No meio desse caminho, desse mandato, o Congresso voltou um novo programa, que foi conhecido até como Plano Mansueto. E ambos tinham aí situações difíceis e, na minha visão, ruins para o Estado. Tanto que, no primeiro programa, apenas o Rio de Janeiro aderiu e com uma série de críticas àquela modelagem ali de recuperação fiscal. Hoje, o que a gente vê é que o Supremo Tribunal Federal concedeu todas as benesses dos dois programas, tanto do RRF original quanto do Plano Mansueto, e desobrigou o Estado daquilo que a gente entendia que era extremamente ruim para a gestão e para o Estado de Goiás. A verdade é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão de pai para filho, e nenhum outro governo teve um benefício como esse, e principalmente nenhum outro governo ficou sem pagar dívidas como esse governo está. Então, a gente imagina que, do ponto de vista fiscal, está solucionado que o Estado hoje tem capacidade para realizar investimentos, tem capacidade para fazer com que tenha serviços de qualidade. É isso, Daniel. Obrigado pelo contato aqui com a gente. Um abraço, bom dia, bom trabalho, e boa sorte também que não tenha tido nenhum prejuízo maior nesse assalto que aconteceu na fazenda lá em Jatail. O Daniel envolvido com isso aí nessa madrugada barra amanhã. Abraço, Daniel. Bom dia. Excelente a todos os ouvintes que nos assistem. Boa semana a todos. Boa semana. Obrigado aqui pelo contato com a gente. Daniel Villela, presidente regional do MDB. Agora em Goiânia, 8 horas e 40 minutos.